Infelizmente, nós temos no PMDB SRDs, que são sem raça definida, mas conhecidos antigamente como vira-latas. O nosso partido tem alguns deles, alguns desses PMDBistas que nunca leram o estatuto do nosso partido, não se tocaram com a nossa história, usam a nossa legenda para conseguir cargos, favores ou votos. É isso, seu exalvio. SRD, não tem raça definida. Aquele lá se levantar pelo rangote berra. Mas temos que limpar o partido deles. E a nossa atual executiva tem feito isso. E nós, na Assembleia, com a Nibeli, com o Nereu e com o Ademir, buscamos fazer a nossa parte. Na semana passada, as três resoluções que aprovamos lá servem, para certa forma, depurar o partido desses SRDs. Quem tiver parente de até terceiro grau, nomeado em cargo de comissão do governo Richa, não pode integrar a nossa executiva em nosso diretório, nem no nível municipal, nem no estadual. É uma forma de se limpar, de se exigir a tão sonhada fidelidade partidária. Nós buscamos a fidelidade para construir um partido. Nós buscamos um PMDB que possa andar em meio aos professores, em praça pública, sem precisar se esconder, como aconteceu hoje com o presidente da Assembleia. Lá no Oeste, teve que se esconder dentro da Prefeitura, pois ela foi sitiada por professores. Nós temos o direito de andar entre vocês de cabeça erguida. Infelizmente, não todos do nosso partido, mas pelo menos metade da nossa bancada já encontrou o seu caminho. Há uma dúvida se o resto da nossa bancada precisa, talvez, de um oculista, porque não devem conseguir ler as manchetes de jornal. Não devem conseguir ler que o Beto Richa teve na sua campanha de reeleição 4,3 milhões de caixa 2 de dinheiro sujo da corrupção da Receita. Não devem ler nos jornais que os amigos do Beto Richa, nomeados na Fundebar, fraudavam licitações e medições de obras para pagar a empreiteiros próximos ao governador por obras não concluídas. Devem não conseguir ler nos jornais que o parceiro de tênis do governador do Country Club de Curitiba teve a sua casa invadida pela polícia e lá encontraram dinheiros, euros e coisas que comprovam fraudes e licenças ambientais. Aonde os amigos do Beto põem a mão, alguma coisa errada acontece. Lá no Gaeco, em Curitiba, tem vaga para deficiente, idosos, gestantes e amigos do Beto Richa. Eles têm preferência para se entregar ao Ministério Público. Vocês podem ter certeza que o PMDB, o PMDB de verdade, não vai parar no Gaeco como amigo do Beto Richa envolvido em escândalos. O nosso partido quer, a partir de 2016, separar o joio do trigo. Queremos candidatos a prefeito, candidatos a vereador. Aceitaremos, sim, coligação, pois não somos tão puristas assim de achar que o Brasil pode ser feito por um partido só. Mas cabe a nós do PMDB escolher nomes que defendam as nossas bandeiras. Escolher nomes que tenham a ficha limpa. Fazer coligações com o partido que defendam as classes sociais, assim como defendemos no PMDB, no Senado com o senador Requião e na Assembleia. Eu, o Nereu, o Anibel e o Ademir. Veja, senhores, temos dificuldades de abrir uma CPI da Receita na Assembleia. Temos nove assinaturas e precisamos de 18. Aí eu vejo alguns deputados do nosso partido lutar desesperadamente para que essa CPI não aconteça. Me pergunto por quê? Por que não querem ver esse assunto passado a limpo? E leio na Folha de São Paulo que deputados como este receberam dinheiro de auditores presos em uma quantidade exata de vários auditores. R$ 4.600, R$ 3.800. E eu não consegui entender essa conta. Nesta semana, o delator Antônio de Souza contou ao GAECA, segundo disse o advogado nos jornais, que o dinheiro desviado era encaminhado para uma instituição de alguns da Receita. e depois foi devolvido aos auditores corruptos para que depositassem de forma quente na campanha de deputados que apoiavam o Beto Richa. Se juntarmos Lé com Cré, 2 mais 2, entenderemos por que este deputado não quer a CPI da Receita. tem medo de ser alvo de investigação e sabe que se passar por uma CPI séria, uma CPI correta na CPI desativa, perderá o seu mandato. Não perderá o seu mandato por ser expulso de um partido. Perderá o seu mandato por ter feito dinheiro sujo na sua campanha, ter utilizado dinheiro sujo da corrupção na sua campanha. É muito simples. Nós do PMDB temos um lado. O nosso lado é o lado das professoras. O nosso lado é o lado dos empresários que sofrem hoje com o arrocho fiscal deste governo. O nosso lado é o lado dos vereadores e prefeitos que veem promessas vazias de uma campanha eleitoreira, de uma fraude eleitoral não serem cumpridas, pois o governador sabia que o Estado estava quebrado e no ano anterior a campanha saiu prometendo convênios, assinando o PAN, prometendo obras e pressionando os alcaides para que o apoiassem ou não receberiam. Caíram no conto do vigário. Os cheques todos eram sem fundo. O governo não tem dinheiro para fazer obras, o governador não se preocupa com isso porque nunca foi um homem de palavra. Não cumpriu nem mesmo aquilo que registrou em cartório em Curitiba. A sua palavra mesmo confirma reconhecida de nada vale. E nós do PMDB por mais que queiram dizer que não cumprimos acordos na Assembleia nós temos palavra porque oposição não faz acordo com o governo. Oposição fiscaliza, oposição cobra, oposição vota aqui no Paraná a favor do povo não a favor de um governo corrupto envolvido em escândalos de corrupção. Precisamos de vocês do PMDB precisamos de candidatos em 2016 precisamos de coligações fortes com os partidos que defendam as mesmas bandeiras que nós com gente que possa subir e andar no meio do povo de cabeça erguida. Não precisamos de deputados e governador que se escondem embaixo da mesa. não precisamos de um governo que manda um secretário prestar contas na Assembleia e precisa que um deputado da sua base fique lá com a babá tentando falar pelo secretário. E encerro lembrando aos funcionários públicos a todos os funcionários públicos que a data base é por lei e o governo pode não conceder o índice se comprovar por A mais B que não pode pagar sem estourar o limite da responsabilidade fiscal e sem condições de acertar essa conta no futuro. Eu fiz essa pergunta para o secretário na Assembleia esta semana. Uma pergunta simples. O pagamento do 8,17 devido por lei estoura a LRF ou não? Ele não conseguiu responder. Ele tem condição de pagar sim. Eles não têm é vontade porque querem fazer pequenas obras e mais promessas vazias para eleger prefeitos ligados a eles em 2016 para que em 2018 possam continuar a sacar o nosso Paraná e o nosso partido. O PMDB não se vende. Pelo menos não o PMDB de verdade. Obrigado.